Varley, Doda, Pio, Selico, Ferreira, todos entrando em campo no estádio Presidente Vargas. Um time comandado por Marcelo Vilar se dirigindo ao banco de reservas. Há pouco tempo atrás não seria difícil dizer que estamos falando do 13 Futebol Clube, mas a estrela vermelha na camisa acaba com qualquer dúvida. Esse é o Botafogo de João Pessoa. O 13 entrou em campo como de costume. Camisa alvinegra, sob fogos e aplausos da torcida. Aliás, única torcida presente no PV para o primeiro clássico tradição do ano. Jogo truncado. A prova disso foi o número de cartões amarelos. 4 para o 13, 6 para o Botafogo. Tirando o cruzamento de Pio mal aproveitado por Varley. E o chute de Doda que deu trabalho para Gilson. As melhores chances do Botafogo foram de bola parada. E sempre com Pio. No segundo tempo, inclusive, o volante chegou perto de abrir o placar na bomba que explodiu nas mãos de Gilson. No mais, alguns lances de Frontini que entrou depois do intervalo. Nesse, ele tentou escorar o cruzamento do ex-13ano Cleo Paraense. Já o galo também teve boas oportunidades de bola parada. Mas sentiu falta de um especialista em lances desse tipo. O gol alvinegro saiu após o cruzamento de Eduardo Arroz. O zagueiro Everton mandou para o próprio gol aos 31 minutos. E se alguém acha que já viu essa cena, não precisa forçar muito a memória. O gol foi quase um replay do que aconteceu em Souza na última quarta-feira. Ainda no primeiro tempo, os alvinegros reclamaram pênalti nesse lance de Zaqueu sobre Jailson. O polivalente Fernandes estreou entrando no segundo tempo, mas esteve discreto em campo. Apesar de truncado, o jogo foi tranquilo. Com um ou outro lance onde o clima quase ficou quente na fria tarde de Campina Grande. Um clássico decidido em um detalhe. E esse detalhe foi o gol contra do zagueiro Everton. Vitória alvinegra por 1 a 0 no estádio Presidente Vargas. Segunda derrota do Botafogo no retorno do estadual. Não foi um primor de apresentação do galo, mas o suficiente para segurar a vantagem até o fim e sair de campo comemorando o retorno ao G2. O segundo tempo foi difícil, a equipe do Botafogo, querendo ou não, uma equipe qualificada, eu acho que é uma das melhores equipes do campeonato. dificultou bastante, mas a gente teve a força, a determinação de todos os guerreiros ali para suportar o resultado e acabou 1 a 0. Então acho que todo mundo está de parabéns. A torcida também tem que parabenizar também o apoio do começo ao fim. E aí